E aí galera, hoje estamos no bairro da Aguinha. Vamos iniciando o nosso voo bem na entrada do bairro. Então venham comigo nessa aventura. Já comecei navaiando. Vamos seguir adiante. Bora virar pra direita aqui. Vamos subir um pouco, senão já vamos ficar enroscado nos fios. O miserável é um gênio. Aqui estamos iniciando a entrada para o bairro. Se você já passou por aqui, deixa nos comentários. Gosto muito daqui. Conheço esse lugar desde quando eu era um dronezinho. Se eu não me engane, tem uma gruta aqui. Só que já estive vendo antes de levantar o voo. Está bem fechado. De mata, então vai ser difícil chegar com o drone até lá? Se eu não me engane, essa gruta fica no nosso lado direito. Aqui. Confirma pra nós no comentário se é aí mesmo que fica. Ou se não tem mais, que eu me lembre era aí. Mas foi há muito e muitos anos atrás que eu vi essa gruta aí. Aqui abaixo, se eu não me engane, é uma igreja. Me recordo de muitos casamentos que tinham aí. O lugar aqui é muito lindo, a paisagem é perfeita. Gostei muito daqui. Abaixo parece ser uma plantação de milho. Deu até vontade de comer uma pamonha agora kkkk. Você tá falando sério? Se você sabe onde essa estrada dá acesso, deixa pra nós nos comentários aí. Aqui o sinal já estava começando a ficar ruim. E também o limite da autorização de voo que tivemos já estava dando. Não podemos passar do limite da autorização. Nossos voos são todos com autorização do DCS Departamento que controla voo de drones. Também temos a documentação toda regularizada pela ANAC e ANATEU. Pra eu seguir adiante tinha que vir até aqui. E pedir outra autorização. Então vamos voltar. Logo ali atrás tem uma plantação enorme, ou acho que é laranja. E é isso aí galera, vamos finalizando mais um voo. Agradeço o carinho de todos vocês, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir e deixar aquele like. Para nos fortalecer a cada vez mais, valeu, abraços. Agradeço o carinho de todos vocês.